Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a Cooperativa Kaminsky promoveu um encontro em Mariópolis, reunindo cooperadas de sua área de ação. O encontro no Grêmio Mariopolitano teve palestra sobre a participação das mulheres no agronegócio e foi também um momento de encontro e confraternização. O encontro, celebrando o Dia Internacional da Mulher em Mariópolis, reuniu mais de 300 mulheres que hoje têm uma participação efetiva no mundo agro. Hoje a mulher caminha lado a lado do seu esposo no agro, na construção da sua família e isso é bonito de ver, porque isso é uma valorização especialmente da mulher. Então hoje a mulher com certeza consegue dedicar muito do seu tempo no agronegócio e isso para a gente é motivo de muito orgulho. Para os diretores da cooperativa, a participação das mulheres hoje é fundamental para o agro, com sua atuação direta na gestão das propriedades. Isso mostra a quantia que elas estão participando dentro desse processo aí. Você veja hoje numa reunião aí para a comemoração do Dia Internacional das Mulheres, a nível de 400 mulheres aí participando, isso é muito legal e é bom para nós. E isso fortifica a sociedade, sem sombra e dúvida. Nada mais justo que esse encontro, a mulher faz parte do agro, ela é responsável por bastante coisa que está acontecendo. E eu fico feliz e parabéns a todas as mulheres que fazem parte, né? Que cada vez se somam mais, que é muito importante e isso reforça aquilo que está acontecendo no campo e na sociedade. A palestrante convidada para o encontro das mulheres do agro em Mariópolis, Zelda Elaine, falou sobre a importância da mulher no agronegócio brasileiro hoje. A palestra Mulher e Suas Potencialidades, ela vem justamente para mostrar para a mulher o quanto é preciso acreditar, agir e fazer acontecer. A partir da realidade que a mulher do agro tem. Já foi a época dela ser dolar, hoje a mulher é dólar, ela é real, ela aprendeu a monetizar os seus talentos, a perceber os seus valores.